Vamos falar um pouco aqui sobre o tutor do cachorro Joca, que morreu depois de um erro no transporte aéreo. Ele se reuniu hoje com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e com representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O repórter Pedro Teixeira tem as informações pra gente. Boa tarde pra você, Pedro. Tudo bem, Clarissa. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A reunião aconteceu no Ministério de Portos e Aeroportos, também com a participação de parlamentares que estão envolvidos nessas discussões com relação a uma possível alteração na legislação de transporte de animais nas aeronaves, muito por conta da morte do Joca, ele que ia para Sinop, no Mato Grosso, mas acabou por um erro da companhia aérea Gol, sendo levado para Fortaleza, no Ceará. Retornou para São Paulo, que era sua cidade de origem, mas quando chegou no aeroporto de Guarulhos, já estava morto. As autoridades aqui de Brasília estão discutindo possibilidades e necessidades de alteração nas regras de transporte de animais. Tem um projeto tramitando com urgência na Câmara dos Deputados, viu, Clarissa, que discute, por exemplo, a necessidade de um microchip, a utilização de um microchip para os cães, gatos, animais que tiverem que ser transportados no bagageiro das aeronaves e não ao lado dos seus tutores. Essa é uma das possibilidades. O Ministério de Portos e Aeroportos também incluiu a ANAC nessa discussão para que outras medidas já possam ser discutidas para os próximos dias. A Gol está com o transporte suspenso de animais pelos próximos dias, muito por conta também da revisão dentro da empresa destes procedimentos para o transporte de animais, principalmente nas aeronaves, afinal de contas, elas acabam, as aeronaves têm uma disposição de equipamentos, motor, enfim, que acabam ampliando a exposição dos animais, principalmente nas viagens mais longas. A gente separou um trecho, viu, Clarissa, do que disse o João, tutor do Joca, do cachorro que faleceu na semana passada durante o transporte nesta aeronave, falando um pouco sobre este encontro e sobre a importância de rever essas medidas de transporte de animais. Vamos acompanhar. Muito tocado. Eu acho que o Joca, ele me fez mudar em muita coisa e toda essa mobilização também está me fazendo mudar. Eu sinto o carinho exatamente de uma forma muito palpável de todos que emitem isso para mim. Então, eu só tenho a agradecer exatamente a cada um que se mobilizou, que perdeu o tempo. Não é perder o tempo, mas usou um pouco do seu tempo para poder abraçar essa causa comigo. Então, eu sinto que o Joca é filho de todo mundo. Não é só meu.